Isso é real trap, porra Hoje eu acordei tipo Felipe Rete Dez anos a frente, menina eu tô pensando em nós Até agora lembro do nosso momento a sós Eu fico maluco quando tu passa na minha frente Tu me provoca com essa marquinha de fita Menina tu tirou minha camisa Hoje eu vou te levar na luz de vitão Mais tarde eu vou tirar o seu batom Pra comemorar vou estourar o xandão Enquanto eu bebo tu fica pelada Na minha cama tu vai entrar na vara Fica em cena de filme, ela joga na cara Eu falei pra ela que eu tô pique jogador Eu entro em campo, eu entro pra fazer gol Não brinco em serviço, meu amor Te quero em cinquenta tons, vou te deixar louca Então vem menina, beija minha boca Ela quer foder contra a camisa 10 de faixa Ela quer foder contra a camisa 10 de faixa Abro uma garrafa de Dom Perrier Pra gente beber até amanhecer Quando acorda do seu lado eu vejo você mais linda Toda pelada sem roupa, toda aquelas ondinhas Marquinha de fita Agora me diz que eu tô apaixonado, eu tô Tô forte, venené, então me deixou mais louco Me envolvi com essa garota Parece uma bandida, toda arrumada Toda pra frente, toda safada Me diz qual foi da minha, qual foi da tua Será que a gente se entende, casal mandraja? Será que é isso que eu tô pensando? Será que a gente vai ficar junto? Esse ano, final do ano Será que é tudo? Agora me diz você garota Se é isso que tu quer, porque eu quero É nunca te deixar sozinha, nunca Tá? Pérez